Olá pessoal, dando sequência na série de entrevistas do Observatório E-Commerce Brasil, hoje nós temos a honra de conversar com o Chino. O Chino é uma daquelas pessoas que quando eu comecei no E-Commerce Brasil, todo mundo me dizia assim, você precisa falar com o Chino. E aí, quando eu comecei essa série de entrevistas, eu cheguei um dia aqui com uma lista e eu descobri que ele estava mais perto do que eu imaginava. Chino, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu fiquei mega feliz quando eu recebi a notícia do Teucin. Seja bem-vindo ao E-Commerce Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, nessa série que a gente está fazendo, Chino, cada entrevistado deixa uma pergunta para o seguinte. O último entrevistado foi o Fábio Bonfá, que deixou a seguinte pergunta para você. Nesses 20 anos do E-Commerce, você passou, começou no online, começou online, aliás, no Brasil, passou pelo físico, passou pela indústria, voltou para o online e agora está no físico, digamos assim. Você acha, o que você acha que vai mudar? Como é que vai mudar? A dinâmica que você vê hoje permanece? Como é que você enxerga o futuro para o varejo? Bem, o que eu vejo é que como a gente, como você citou, a gente começou uma história que ela era puramente num canal online, o que eu vejo para o nosso futuro é que a gente vai cada vez mais coexistir numa convergência entre o que a gente chama hoje de mundo físico e mundo virtual. A gente ainda vive uma separação intensa desses dois canais. Muito se fala globalmente sobre a multicanalidade, o omnichannel, mas pouco se faz ou se fez até o momento e a gente tem que lembrar que o consumidor é um só. Então, ele vai demandar e vai exigir essa convergência. Então, o que eu vejo para o futuro é um contínuo desenvolvimento ainda do modelo online, com evolução de plataforma, com evolução de serviços, com evolução de ferramentas de data mining, mas cada vez mais convergindo com a realidade que a gente tem no mundo físico. Vai chegar um momento em que as pessoas vão, de fato, usar a loja física como experimentação e usar o canal online como serviço de captura e entrega de produtos. Vice-versa também vai acontecer. Então, o que eu enxergo, o que eu imagino é que a gente vai ter uma conversão cada vez maior entre os canais no foco do cliente. Perfeito. Quando você fala essa coisa da integração, eu entendo isso e eu acho que é para aí que o mundo caminha. E uma das coisas que a gente veio vendo e agora está ficando um pouco mais forte, e aí você tem esse olhar, que é o olhar da indústria. Como é que você enxerga essa entrada da indústria no varejo, a integração desses canais? Como é que você vê essa possibilidade? A gente sempre viveu, desde o início, um modelo onde existia claramente a definição dos papéis. A indústria produzindo, o varejo como um todo fazendo a distribuição e o alcance dos consumidores. E o que a gente vê nos últimos anos é que a evolução que nós tivemos com o ponto de vista tecnológico, com o advento da internet, com o advento do e-commerce e agora com todo o desenvolvimento mobile, é uma possibilidade de aproximação muito grande. A minha experiência, por exemplo, na indústria, mostrou que a indústria não conhecia absolutamente nada do seu cliente final. Então a gente vivia e vive ainda grandes marcas no mercado que elas não têm sequer um contato direto com o seu consumidor. E o que eu imagino é que eles vão em busca clara disso para aperfeiçoamento, para aumentar sua conversão, para melhorar os seus produtos. Então a indústria vai com certeza evoluir no sentido de galgar um step a mais e ter uma proximidade com o seu consumidor. Hoje, através não só do próprio comércio eletrônico direto das indústrias, mas também das redes sociais, eles estão muito mais próximos dos seus clientes e vão usar esse artifício para conhecer melhor o seu consumidor, conhecer melhor a resposta dos seus produtos ao mercado e até o desenvolvimento dos próximos produtos que eles poderão fazer. Pai, Kana. China, uma coisa que me chama a atenção no teu currículo, você sempre fez da tua carreira um olhar muito varejo. Hoje nós vemos no mercado uma certa, eu não diria um preconceito, mas uma certa resistência. Você enxerga o varejo como uma oportunidade para uma carreira executiva? Se enxerga como é que você pode desenvolver e organizar isso, pensar isso. É comum hoje nos cursos de MBA, todo mundo fala que vai trabalhar na indústria X, na multinacional Y e ninguém fala de uma rede de varejo. Como é que você enxerga isso para o futuro do varejo em termos de oportunidade de crescimento pessoal? Eu, respondendo a primeira pergunta, com certeza eu vejo que o varejo é uma grande oportunidade de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento de carreira para as pessoas. A gente ainda vive uma realidade no Brasil que o varejo não tem o mesmo poderio, por exemplo, se comparado aos Estados Unidos, onde a força do varejo perante o PIB é enorme. Isso demonstra a gente ter um potencial grande aqui para a nossa realidade brasileira ainda. A gente estava brincando um pouquinho antes, que tem a história de quem não estudar vai trabalhar para fazer vendas. Eu acho que isso de longe não é mais uma realidade que a gente vive. Acho que cada vez mais o varejo exige muito preparo, muita dedicação, muito planejamento, porque a realidade hoje de custos, de produção, de efetividade, ela é muito distinta da realidade do passado. Então, eu acho que é uma carreira promissora, é uma carreira que tem grandes oportunidades e hoje a gente olha na realidade da economia brasileira, a gente já tem grandes cadeias de varejos, grupos que são grupos com faturamento acima de bilhões e que com certeza vão proporcionar um desenvolvimento de carreira para as pessoas. Bacana. Chino, hoje a gente olha para o e-commerce. O e-commerce está fazendo 20 anos no Brasil, faz agora em maio. Você fez parte de uma primeira geração que começou isso 20 anos atrás. Hoje, muita gente ainda não sabe o que é e-commerce. O que te levou a apostar nesse segmento? Lá atrás, se hoje já é complicado. Lá atrás, o que foi que você enxergou de oportunidade, de desafio? Você veio de uma área financeira, que é uma área consolidada e veio para uma área para fazer uma coisa que não existia. O que te levou a fazer essa escolha? Eu realmente comecei minha carreira no mundo financeiro, trabalhando em banco de investimento e eu peguei a primeira bolha, que foi a bolha de 99 e 2000, onde muito já se falava de internet, muitos projetos foram lançados e para mim é claramente, acho que o primeiro movimento foi o movimento da curiosidade. O movimento de buscar conhecer um canal totalmente novo, um canal que tinha poucos anos de existência no mundo e no Brasil a gente não tinha nenhuma operação, então era um fator de pioneirismo muito grande e claramente a curiosidade com o entendimento do potencial de crescimento que aquilo poderia trazer para a nossa realidade. O Brasil é um país de capitalidade imensa, a gente olha e vê que ainda tem oportunidades até hoje, né? Olhando 20 anos atrás, então, a oportunidade era maior ainda. Então, um canal que de cara proporcionava capacidade e capilaridade, um intenso volume de ofertas e acho que foi esses os grandes atrativos que me levaram ao desafio do e-commerce naquele momento inicial. Ok. Uma das coisas também que mais me chamou a atenção no decorrer dessa trajetória, você é sempre muito lembrado por uma terceira geração, digamos assim, e hoje eu acho que um grande líder ele precisa formar outras pessoas. Lá atrás, quando você começou, não tinha nada, mas você fez uma escolha por alguns profissionais. Quais foram os critérios, por exemplo, numa época, já que não era uma área consolidada, que você olhou para poder formar uma equipe, por exemplo, lá no submarino, quando você começou? O começo foi muito interessante, porque quando você forma uma companhia e no nosso negócio, onde não existia nenhum background, ninguém tinha track record do negócio, você tinha duas vertentes, ou você buscava conhecidos que trabalhavam e tinham proximidade, ou você buscava referências, skills das pessoas. O Bolfá, que me deixou a pergunta, eu fui buscar ele num parque de diversões para trabalhar com a gente. Então, é, porque de fato não existia ninguém com experiência. Então, o que a gente buscou muito na época foram pessoas que tinham, primeiro, muita vontade de realização, porque a gente estava num negócio extremamente novo, um negócio que demandava muito, muito capital humano, né? A gente desenvolveu e criou praticamente tudo, porque não existia nenhuma referência. Ou a gente teve que adaptar, seja do mundo físico, ou seja, de outros segmentos, aquilo que a gente ia aplicar no nosso negócio. Então, primeiro, a intensidade e a vontade eram determinantes. Segundo, a própria formação das pessoas, porque você efetivamente tem que ter as pessoas certas nos lugares certos para fazer a execução. Então, tem o entendimento da capacidade que o professor poderia ter para a execução daquelas tarefas e uma vontade de conhecimento e de crescimento. As pessoas que, claramente, a gente brinca que foram as grandes esponjas daquela época, que estavam com cabeça aberta para absorver e para aprender. Acho que hoje são os grandes líderes aí que estão em grandes companhias hoje e tiraram proveito de uma realidade que a gente teve que, de fato, não dá para dizer nem que foi inovar, foi criar porque a gente não tinha nenhuma referência naquela época. É verdade. E isso é... Hoje a gente ouve falar disso, mas é bom a gente conhecer quando você cria do nada. Bom, vamos falar um pouquinho, já que você usou uma palavra aí que não foi criar, não era inovação. Como é que você enxerga hoje em termos de possibilidade? Quando fala 20 anos, às vezes tem uma geração hoje que acha que está tudo pronto, está tudo feito e já sabe de tudo. Como é que você enxerga hoje as possibilidades de inovação dentro do varejo como um todo? Nessa integração de canal, nesse cliente único? Como é que você enxerga isso, Gino? Bem, acho que o primeiro ponto é que você tocou uma coisa crucial. Quem acha que está pronto vai estar morto amanhã. Acho que esse é um negócio de constante evolução. A gente viveu nesses 20 anos, muitas evoluções. Nós começamos com uma internet discada, as pessoas com medo de colocar cartão de crédito na internet e com receio de entrega. Eu lembro que eram três pilares muito fortes que denegriam o nosso negócio no começo. E foram barreiras que foram sendo vencidas. Hoje a restrição ao cartão é menor, a gente já tem uma internet com uma qualidade razoável, não dá para dizer que a gente tem uma qualidade boa ainda no Brasil e o tensionamento logístico, acho que esse a gente conseguiu derrubar logo no começo mostrando que o problema nosso maior era na cadeia de supply e na cadeia de distribuição desde o início. Do ponto de vista de possibilidades de inovação, eu acho que a gente tem um universo ainda imenso a ser exposto e atingido. A gente teve algumas experiências que não foram tão boas, né? Do ponto de vista até de Time to Market. As pessoas muitas vezes não sabem. A gente lançou em 2000 livro eletrônico, música eletrônica. Na época não existia player para tocar a música, não existia um leitor de ebook. Então foram projetos que na época foram fracassados porque o Time to Market estava errado para o momento. Estou falando de uma era que as pessoas não sabem, mas o notebook custava 15 mil reais. Olha isso. Coisa que hoje você compra, sei lá, mil reais. Então o acesso era muito restrito. Então a primeira coisa é você estar engajado e acertado com as tecnologias para o uso no momento adequado. A gente tem hoje um grande desenvolvimento de mobile, né? É uma realidade que você só vê crescimento. O varejo eletrônico como um todo, ele cresce em detrimento do varejo físico no mundo. E é por isso que eu acho que essa integração vai ser acelerada. Porque o mundo físico, ele precisa buscar uma adequação para voltar a ter crescimento. Se você olhar globalmente, o varejo eletrônico cresce e o varejo físico ele cai. Então é uma necessidade do mundo físico, essa integração cada vez maior, essa aproximação, principalmente com uma geração que agora sim, a gente pode dizer que ela nasceu na internet. Diferente da nossa geração que foi aprender, foi conhecer o que era o correio eletrônico. Hoje essa geração nem usa mais. Então acho que as possibilidades ainda são imensas. O que eu vejo que a gente ainda tem pouco desenvolvimento, muito se fala, mas pouco se faz. Do ponto de vista de personalização, até hoje você lê e fala assim, há um case de personalização. Se ainda é um case que não está propagado, não está bem feito. Eu acho que esse é um ponto de desenvolvimento claro. O segundo da própria experiência, a internet vai ter que se desenvolver como plataforma de serviço para gerar maior experimentação e experiência para o seu consumidor. A gente vive uma realidade de evolução em muitas frentes, mas a plataforma de fazer negócio hoje é a mesma de 20 anos atrás. É o site com as suas páginas, com os seus detalhes de produto. Acho que isso foi uma coisa que evoluiu pouco, de fato. Acho que tem uma gama imensa de oportunidades para evoluir nesse sentido. Ou seja, como melhorar a interação e a interatividade do consumidor com o produto final. E, obviamente, toda a parte de rede social integrada a isso, seja a parte de social commerce ou mesmo a integração através das redes sociais, que deve trazer o desenvolvimento para o varejo como um todo muito grande. Eu acredito nisso também. Essa sinergia entre canais e entre entendimento de para quem é que você vende e o que é que você vende e como é que você vende. Acho que varejo vai ser mais tecnologia, mais serviço para o outro. Eu acredito muito nisso. Bom, Shino, nesses 20 anos você viu muita coisa, aprendeu muita coisa. Mas, por incrível que pareça, ainda tem varejista hoje que pergunta se eu preciso pensar no online. Eu gostaria que você deixasse a sua visão profissional, pessoal, para essa geração de varejistas, independente de porte e segmento, com relação às oportunidades e o desafio que tem em usar a internet como um canal de vendas, de relacionamento para o futuro. O que você está enxergando? Bem, acho que hoje não existe mais dúvida da realidade da internet no mercado global e no Brasil. A gente tem hoje mais de 50% da população brasileira que acessa a internet. Então, eu acho que todos têm que enxergar o potencial e tirar proveito disso. Seja através simplesmente de uma plataforma de comunicação ou através de um modelo integrado com compras, porque o mercado demanda isso. E você remar contra o mercado, ou você tem que ter um business de nicho estrito, que você de fato necessita drasticamente da experimentação, ou você tem que ter amplitude para que as pessoas te achem, te encontrem nesse mercado e que você possa proporcionar o serviço desejado para eles. Então, claramente, eu, na minha leitura, ficar fora desse negócio é perder oportunidade. Então, através de diferentes formas que você tem, através das redes sociais, através do comércio eletrônico, através simplesmente de uma ferramenta de comunicação, estar fora hoje desse universo de internet, estar fora do mercado potencial que tem que crescer e dessa geração nova que, de fato, vai usar isso como ferramenta, seja de contratação de serviço ou até de conhecimento e informação. Bacana. Chino, para a gente finalizar, eu gostaria que você pensasse numa pergunta para o nosso próximo entrevistado para a gente levar essa série aí até a celebração final em julho. Qual que seria a pergunta que você deixaria? É o Quiroga, né? É. Meu eterno amigo e concorrente Quiroga. Eu gosto e valorizo muito. Eu vejo que hoje eles, na operação e desenvolvimento, já estão fazendo um trabalho grande nesse ponto, mas a pergunta que eu deixo para o Quiroga é como ele imagina que vai, de fato, vencer a barreira e construir um modelo multicanal, um modelo omnichannel, que hoje a realidade que a gente vive ainda é uma realidade de conflito entre o mundo físico e o mundo virtual. E essa é a grande barreira que a gente precisa vencer. Como eu falei no início, o consumidor é um só. Então, a gente tem que fazer uma prestação de serviço única, enquanto uma bandeira, enquanto uma companhia. Então, a minha pergunta para ele é como ele imagina vencer as barreiras e os desafios que nós temos hoje para constituir um único negócio do ponto de vista do consumidor, afinal. Bacana. Muito obrigada, Chino. A gente fica por aqui e mais um Observatório eCommerce Brasil. Até a próxima. Muito obrigado, Vivi, pela oportunidade e até a próxima. Obrigada, Chino. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.